Pessoal, engarrafamento. Isto está aqui muito engarrafamento. Sério. Olhem para isto aqui tudo. Wtf. Aqui é um player. Oh, isto aqui parece um player. Pessoal, quer que ele morra para eu pegar esses vídeos. Ah, mas ele vai melhor tempo para eu morrer ainda. E agora não fazemos nada, ok? Isto aqui. Acho que deveria vir para aqui. Não sei. Não. Só sei que alguém tem de me matar. Faz tempo. E agora quase morri. Não. Acabei de cair. Não sei como, mas ok. Adropelaram? Pessoal, não recomendo assista assim para dar uma bilada aí no ar. Porque vocês podem morrer qualquer momento. Sim, pessoal. Eu pelei da ponte. Morri. Começam de vida. Eu não quero, mas é saber onde é que está o banco outra vez. Aqui está o banco? Temos planos de ter para entrar e tenho lá de... Foda-se. Eu tenho certeza que já vou morrer pessoal. Pula, dá a serrada. Não dá. Não dá. Eu queria muito encontrar tipo assim um banco, por favor. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vamos trabalhar pela mais. Eu acabei de morrer quando estávamos a chegar perto do banco. Sendo o colega que me matou. Ok, né. Está-se bem, né. O Alec está sempre a me matar então. Foi bem ali pessoal que tinha atravessado esta voa. Morri ali ao lado daquela... Não sei lá o que. Nós temos que ter cuidado pra caralho. Só para atravessar a rua. Tá. É agora. Pache, é agora. Pache, é agora. Eu subi e eu disse que era. Pache, é agora. Pache, é agora. Pache, é agora. Eu disse que ia acontecer agora. Eu não quero ir na água, porque na água vou bugar, de certeza. Eu só não entendo por que é que eu estou com roupas de prisão ainda. Sendo que já não estou na prisão. Mas eu sei uma coisa. Eu sou o parkureiro. Traz. Eu sou o menino do parkour. Pache, não morri com esta queda. E como ele voltou para não desarrar onde eu estava. Eu quero pelo menos encontrar qualquer coisa que eu dei para entrar aqui. Para eu poder roubar isso. Agora simplesmente só quero isso. Por favor. Taxi. Taxímetros. Aprocário... Vai ir na polícia. Não é aqui perto. Não é.. Para Aqui. Onde é que é essa? Ah for a atualência. Ah por que é sendo polícia? Vamos roubar os computador, e isso... Deus não mora sem ficar com isso. Só Bora Ok, estamos aqui dentro, já estamos aqui dentro, calma Está aí que é um officer É o Steve, Steve E aí Ah, eu não quero nada Eu não quero ser preso Tem como... não Eu não quero mais ficar livre Simplesmente não Não tem aqui uma katana, é como tinha lá naquela loja Vamos pegar então o teclado Não, não, pera, primeiro Notebook, notebook Close 1 Oh, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Não, não fui preso, pois não E aí, pois que se morre logo, pois É que para já eu já tenho a roupa de presidão que vai se aparece Só faz tempo Pronto Pronto, assim é melhor, estão a ver pessoal Mas já dei muitos sitios Eu não fomei vocês fazerem isso Quase não dá para entrar lá nenhum Estamos sem carro, dá-nos um carro Parcure Parcure Easy life Não vindo a botar um oficial Apesar de eu não querer muito chegar a competir atrás O que? Ah, vai dar a goza ao outro A bosta do carro atropelou-me Não, assim vou perder na luta Olha que sintoma que não perdo né Ah, sendo que eu entrei dentro do carro Mesmo assim eu morri, olha E aí, pois Depende da bosta pro Puxa, vou ficar um mundinho realista aí É que já nem Já nem se encontra a bosta daquela loja não estava Porque eu quero uma catena Eu acabei de cair no meio do chão Não sei o porquê, deve ter sido um estudo Bora ver que isso não está para aqui nada do jeito Não Ó, ainda tem pessoas aqui dentro, ok Oh, ainda tem pessoas aqui dentro, ok Missions Better Royal Ok Serrada no ar Ok Serrada no ar Passar aqui pessoal Ok Eu ainda não encontrei porcaria nenhuma de jeito Nenhum carro pessoal Nenhum carro Mas encontrei Está sempre tudo ocupado agora Como é que eu tenho que sair 88 de vida? O que é que eu vou ter que fazer? Se agora ficasse com 0 de vida Dava a aparecer 2, porquê não? Como nós chamamos aqui os gajos passam por cima das pontes Corrida Tudo, tudo Eu já sabia que isso estava acontecendo pessoal Só que eu pensei que ele não estava Mas tipo, como é que vão ficar? You wanna die Ah boa, adoro que você entra dentro daquele loja Ele está a ser mais do que perseguido É que, é que, enter Vamos lá, ó Burnt Eu não queria uma roupinha Faz isso É que, medikit Vamos pegar uma arma boa, ok? Não, 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 não Sai, sai, sai fora Ah, vai dar gosto ao outro Não, vai usar com o outro, vai Pau no cu Foda-se Onde é que ia dar os itens para os outros Agora vai pegar a minha catana e vai matar o outro Olha Ai É que agora não sei onde é que isto é, né? Porque para já isto não tem mapa Porque para já isto não tem mapa Se tivesse até isto é bom Mas o jogo está tão lixo que não tem mapa Nossa Nossa Foda-se é que se não encontra o porquê dele não vai ainda Oh, policial Cuidado Bandido Oh, errou Errou Bilada Aqui está o meu carro Bom, aquela lixa, sério Como é que eu vejo quanto é que eu estou a andar? Vai, vai, vai Que eu deixo a ver, vai, vai Vai, vai, vai E aí, gay Ai Oh Pelo menos de merda Ah estão a ver pessoal não me do piada nem me diga mais Já me cansou. Este jogo. Quando a pasta é só que este carro parece ter tem que se pagar. Não, vai com um. Eu quero saber onde é que se arranja estas armas. Temos que fizer na internet. Mas há poucos vídeos sobre isto então. Provavelmente o meu vídeo vai estar ai nos firsts. Eu espero que sim. Ok. Vamos virar. Vamos matar se for preciso. Um pouco de tempo para a vida. Eu quero um carro de volta. Sai por favor. O que? Passa por cima. Biu. Passa por cima. Biu. 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 Passa por cima. Out. O que é isso rapaz? Sai da frente. Entra. What? Solo ele deu uma chapada. Ele deu uma chapada. O que é que ele usou para me matar Solo? Fuz. Onde é que está um carro agora? Ah nao. Por que. Pessoal lê porque para já estudo aqui não é nada parecido com uma arma 3. Porque fosse uma arma 3. Nós não queríamos assim nada no chão Nós tropeçaríamos no passeio Ok, eu não tropeci no passeio Sim, pessoal Agora vocês tropeçam no passeio Cai Amunation Bora, bora, bora É aqui onde andamos que íamos ver Vai, entra, entra Vai, 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 rouba, rouba Como comprar coisas Shop Officer Oh, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha Amunation É lá do hospital, ok Toma Toma Não Não, não, não Eu vou Matem Thanks, officer Thanks Filha da puta do raios Foda-se Mas Toma que ele também morreu Olha, ele acha que é o quê? Não, ele não morreu não Parece até que é E.C.O.S. E agora, pessoal Mais um sacrifício do caraco Em busca da Amunation Mas deixa o seu like Ok Vou tá deixar aí o link do site Só pra ver se né Quando é lá no meu dia E eles veem o vídeo É bom Ok, o jogo tá bastante bom Em opinião O jogo é ótimo, ok Vocês Devem se divertir muito bem Estou com o momento Então só O jogo pra cortar graça No site Só depois vai E pra cima Vai ter um preço razoável E Para os portugueses Não sei Se eles vão colocar muito caro Se eles vão colocar De nove euros De nove Dez euros Só porque Porque os portugueses Nunca têm essa noção Do quanto Tipo, as pessoas Simplesmente botam no jogo E depois é o preço que for Ou seja Pra mim O preço vai ser menor Mas é a mesma coisa Que eu tava a pagar Aquele dinheiro Porque, falsamente O dinheiro Que Um real É quatro reais Eu faço as contas É É bem Eu assisti Assisti Eu tenho o jogo Graças ao Maximo Cup E vai ver o vídeo dele Ótimo E bem pessoal Estão ficando por aqui Esse foi o vídeo Só se esqueçam desse like Então valeu E fui E aí E aí